Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como alisar o seu cabelo em casa usando guanidina. Eu já ensinei algumas vezes aqui para vocês aqui no canal como que vocês podem fazer para alisar o cabelo de vocês em casa usando guanidina para diminuir o volume. A minha guanidina é muito bom, eu já uso a guanidina há 12 anos no meu cabelo, é claro se você está acostumado a usar outra química aí é sempre bom fazer um teste de mecha antes de você usar. Como vocês vão ver que eu gravei tipo um vlog, um vlog né, onde eu estou explicando passo a passo né, mostrando como que eu faço para ele poder ficar assim ó, soltinho, bonitinho. Que passei ontem, então estou cuidando dele desde ontem e vou continuar cuidando também para o cabelo continuar bonito. Então eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês. Então antes de ir para o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para sua amiga aí que pensa alisar o cabelo ou então dá uma diminuída no volume aí para ela dar uma olhadinha nesse vídeo que com certeza vai ajudar ela também ou então para você que tem vontade de usar a guanidina, mas sem medo, eu vou mostrar para vocês que vocês podem usar sem medo nenhum. Então bora lá assistir esse vídeo. Então gente, vamos lá, vou gravar para vocês em formato de vlog. Esse aqui é o meu cabelo, ó, que está precisando fazer. Olha só a raiz dele, como é que está bem grande. Como vocês lembram né, eu cortei meu cabelo bem curtinho. Ó, olha só a raiz. Está muito, muito grande. Como vocês sabem né, eu passo a guanidina já no meu cabelo há muito, muito, muitos anos. Bastante tempo. Então vocês sempre têm algumas dúvidas, né. Então vou filmar um vlog para vocês passo a passo, mostrando como que eu faço para poder cuidar, mostrando como que o cabelo fica, porque o cabelo realmente fica bem duro nos primeiros dias. Você tem que hidratar bastante, passar óleo de fogo, fazer umectação para o seu cabelo ficar bonito. Mas lembrando gente, eu só uso a guanidina. Quando eu pinto meu cabelo, eu uso shampoo descolorante, não shampoo colorante ou algo assim, entendeu. Não sei falar o nome agora. Que não vai outro produto químico, tipo amônia, essas coisas assim, que vai danificar o cis do meu cabelo. Eu só uso mesmo a guanidina. Agora eu vou dividir o meu cabelo no meio, vou botar as presilinhas e vou mostrar para vocês como que eu faço a misturinha, tá bom. Então vamos lá gente, cabelinho separadinho em quatro partes. Não é a cena mais linda de se ver, né, mas depois fica bonito. Vamos precisar de um espelho, né. Me descoleta atrás. Um espelho grandão. Que é mais fácil para a gente visualizar. Pincel, uma colher e esse pentezinho aqui menorzinho. A guanidina que eu uso é essa daqui, ó. Da que mais relaxa. Ela é super baratinha. Ela custa R$11,99. De quanto que a gente faz, ó. Vou pegar aqui. Ó, ela vem assim, ó. Desse jeito. Abri. Aí vem aqui, ó. Shampoo neutralizador. Que é o que você vai usar depois. Tá vendo? Foca, não foca. E esse daqui é o líquido ativador. Que a gente vai colocar todo aqui. Agora nesse potinho. Tá vendo? E vamos misturar com a colher. Vou misturar aqui e já volto. Então, gente. Bora começar a aplicação. Eu gosto sempre de colocar luvas. Que eu acho que fica mais fácil. Tá bom? Aí vou colocar mais ou menos o vídeo acelerado. Que vocês vão ver mais ou menos passo a passo, ó. O cabelo atrás tá dividido também, ó. Tudo certinho. Pra não atrapalhar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí